Música 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 Os olhos brilham Quando te veem Meus lavos treino E desejos As pernas vão ver Quando sentes O meu coração só fala de amor Será que sou eu que tô apaixonado? Será que você não sente nada por mim? O meu coração só fala de você Só tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor Um motor que procura Delireno de amor É amor Soles brilham quando divertimos Nos leves trem e desejos Esperamos bater quando sento teu calor O meu coração só fala de amor Será que sou eu que tô apaixonado? Será que você não sente nada por mim? Meu coração só fala de você Já tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo que procura O meu corpo que procura Delireno de amor É amor É amor É amor É amor 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 Enquanto o outro ri Amor Que só que sempre tem que procurar Pelo menos me achar Só para viver A vida é o motivo pra sonhar É um sonho todo azul Azul da cor do... Que só que sempre tem que procurar Pelo menos me achar Só para viver Amor 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 A vida a gente tem que entender O que não existe pra sofrer Quando o outro ri A vida é o que não tem que viver E a vida é a mim Ele é o que não tem nem Eu tenho a vida Eu tenho a vida Eu tenho a vida Eu tenho a vida Toda contente Foi isso bem Suas promessas Todas eu fiz Igual essa, essa Foi isso bem Pouco importa Se tu fiz E que tu mudes E que tu mudes Todos os meses Se vai deixar Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas em ter nunca Com amor igual Ao que eu te dei Com paixão Toda contente Se vai deixar Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas em ter nunca Com amor igual Ao que eu te dei Amém A minha fé Maria Helena é sua Amém E cheiração Maria Helena vem E a minha filha E a sua canção Nas flores Te cortei Num ar secou Maria Helena A ex-a-vermelha E o choro E a peixe A lua cia E a porra Maria Helena Maria Helena Maria Helena Não se acabou Não se acabou A presença e a filhão Pulturão desse ser que te adora Fica comigo, só mais uma noite Quero me ver se eu tô te Hoje, meu amor, fica comigo Hoje eu quero paz Quero te curar em nossas vidas Quero viver toda a vida pensando em ti Viver sem esse sistema Eu sei que sem amor Sem amor eu vou viver Pra ver se ela gostava pra mim Sei com que eu vou ir nela acreditar Sei que sem amor eu vou se acabar Liguei só pra ver se ela O que ela fez foi ruim Meu bem não me quer Meu bem não me quer Quero te curar em nossas vidas Quero te curar em nossas vidas Sei com que eu fui acreditar Quero te curar em suas vidas Não aprendi dizer a ver Não aprendi dizer a ver Não aprendi dizer a ver Que vai ficar nos meus Não aprendi dizer a ver Não aprendi dizer a ver Se a Deus não machucar O inferno vai passar Não aprendi dizer a ver 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 Que vai ficar nos meus Não aprendi dizer a ver Não aprendi dizer a ver Que vai ficar nos meus Não aprendi dizer a ver Se a Deus não machucar O inferno vai passar Não aprendi dizer a ver Não aprendi dizer a ver Não aprendi dizer a ver Se a Deus não machucar Não aprendi dizer a ver A dor fica no peito, sentimento frio Esquece o coração, não mude brincadeira Só temos a saudade como companheira Força cíclica Que salho, que salho Me perdi naquele olhar Que salho, que salho Me perdi naquele olhar Agora estou vestido do amor Esse amor é importante de nós Amante do salmado ou paixão Errante Esquece o coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Eu quis e você quis e ela não quis mais Amante do salmado ou paixão Errante Esquece o coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Eu quis e você quis e você algum dia Eu não vou pra você, não preciso acreditar Gosto de alguém e essa tristeza Vai ter que acabar, triste o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu não preciso ter alguém que possa compreender E é que sim o sol Não ter alguém pra mim, eu já pensei assim E até sorri de mar, será meu Deus em mim Onde eu vou bem, meu Pai Será meu Deus em mim, meu Pai E eu não tenho Pai Já nem sei dizer que sou feliz ou não Já deixei pra quem do meu coração Eu não preciso ter alguém que possa compreender E é que sim o sol E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim, eu já pensei assim Será meu Deus em mim, que eu não tenho Pai Será meu Deus em fim, que eu não tenho Pai Que eu não tenho Pai E aí sua galera Pra quem não sabe Um abraço 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 Um abraço